E aí E aí E aí Só tinha uma mensagem dizendo Cê é louco, toma um louco Pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Então tá Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido aí Cê lembra essa vida Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido aí Cê nem pensa Me grita Me liga Tô na torcida Pra ser top 1 da sua vida Tô na torcida Pra ser top 1 da sua vida Pra ser top 1 da sua vida Tô na torcida Tô na torcida Vai ter que nascer de novo E grita Tô na torcida Pra ser top 1 da sua vida Tô na torcida Pra ser top 1 da sua vida Tô na torcida 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 Tô na torcida